Existe quase uma lei natural de tudo, que é uma distribuição pareto, que é 20% das pessoas têm 80% pareto, distribuição pareto, que é. Em quase tudo no mundo, desporto, negócios, 20% da produção, ou seja, 20% dos donos, têm 80% do dinheiro todo. O que acontece? Por exemplo, quantas empresas tu conheces de telemóveis? Mas seja certo. Pronto, certo. E 90% das pessoas compram só duas, certo? Samsung. E Apple, certo? Que rapaz. Em tudo, no futebol, 90% dos campeonatos são ganhos por duas ou três equipes, o resto nunca ganha. E tu tens três porque o Sporting conseguiu. Depois de uma serra, não sei quanto tempo. Dezoito anos, certo? É Sportingista. Nem pensar, sou boa visteira, portanto, a minha mágoa ainda é maior. Ah, ok. Ainda estamos há mais tempo sem ganhar tempo, a minha mágoa ainda é maior. Ah, mas eu, por exemplo, eu não me queixo do sistema, as coisas são como são. No fundo, os recursos tendem a agrupar-se junto de poucos, mas é tudo assim. Olha, é assim com os homens e com as mulheres. Por exemplo, as mulheres mais bonitas, por exemplo, o 20% das mulheres mais bonitas têm acesso a 80% de quase todos os homens, da mesma maneira que os 20% dos homens mais bonitos têm acesso a todos, estás a perceber? Acontece isso com tudo. Estás a aplicar as leis do mercado também ao updating e tal. Exatamente, porque acontece isso em tudo, é uma lei natural. E agora, tu não te podes queixar quando chegas ao mercado e dizes... Então, afinal, eu gastei porque eu conheço gente que tira licenciatura e mestrado e continua sem conseguir trabalhar na área. Achas que estás nos 20% dos homens que têm acesso às 20% de dinheiro? Esta é a pergunta que se exige fazer neste momento, depois de ter dito aquilo. É assim, eu não me acho a última bolacha do pacote, mas o que eu sei... Porém, achas que pertences a um pacote especial. Não sou a última bolacha, mas sou a terceira bolacha de um pacote especial. Não, o que eu digo é que o que é muito importante é saber o nosso próprio valor. E não nos overvalue nem undervalue. Creio que sei onde estou. É uma construção. É verdade. Se calhar hoje tens mais valor do que ontem. Completamente. Se bem que se fosse uma bolacha, também deterioras. Exatamente. Portanto, depende. Ou se juntares um bocadinho de recheio, vais a ver até melhoras. Até melhoras. Certo? Atenção à validade. Nada. Nada.